André, ABC Paulista. Repare, três homens descem do carro e vão para a portaria do prédio. Em seguida, um bandido armado surpreende as vítimas. O criminoso insiste, pede a chave do veículo. O motorista não entrega. Todo momento ele falava, entrega a chave, entrega a chave, entrega a chave. Ele falava, entrega a chave, eu falava, eu não vou entregar. Aí o menino ficava falando, dá a chave. Eu falei, não vou dar. E seu amigo que ficava falando, dá a chave. Isso, meu amigo insistindo para me dar a chave. Aí eu falava, eu não vou entregar, não vou entregar. Nem sei o porquê eu fiz isso. Porque eu acho que eu aconselho ninguém a fazer isso, que é muito perigoso. Um segundo ladrão aparece e consegue pegar a chave. A dupla exige que as vítimas levantem a camiseta com medo que eles estivessem armados. Depois, os bandidos fogem, levando o carro. No momento da fuga, uma mulher com um cachorro e crianças passam pelo local. O crime aconteceu às duas horas da tarde. As vítimas não são moradoras do prédio e sim prestam serviço aqui. O motorista conta que sentiu que estava sendo seguido. E assim que estacionou, o assalto aconteceu. Os ladrões não roubaram os celulares. O carro tinha rastreador, o que facilitou a polícia localizar o veículo. A única coisa que eles queriam mesmo era o carro. Eles eram atrás do carro. Tanto que eu estava com o celular na mão, o menino também tinha celular. O marceneiro conta que foi tudo muito rápido, que os criminosos estavam nervosos. E que naquele momento, uma tragédia poderia acontecer. Nem eu acredito que eu fiz isso, porque ele pediu a chave para mim quatro vezes. E tem bandido que pede uma vez. Se a pessoa falar, não vou dar, já pega e atira. E eu acho que foi por Deus que tanta oração, todo mundo, não aconteceu nada. Com as imagens das câmeras de segurança, a polícia está na caça dos ladrões que agem em Santo André. O medo agora é grande. O homem que esteve na mira de um revólver diz que está em choque, assim como os amigos. E que ficou sem reação no momento da abordagem criminosa. A rua com muito movimento, ninguém imaginava que teria um assalto naquele lugar. Duas horas da tarde, é um bairro nobre. E aí E aí Obrigado.